Com 40 anos de idade e um total de 80 lutas de MMA e kickboxing somadas, o queixo de Alistair Overeem certamente é sua maior fraqueza, como resultado dos danos acumulados de tantos combates e knockouts sofridos. E para tentar burlar essa fraqueza, nos últimos combates o holandês consagrado no kickboxing tem apostado bastante na luta agarrada, que é o caminho com menor risco de knockout. Só que essa escapatória é somente temporária, pois como nós sabemos, toda luta começa em pé. E atualmente, sempre quando o Overeem está na luta em pé, ele corre sérios riscos de ser knockoutado, pois o queixo simplesmente não aguenta mais. E nesse sábado, na luta principal do UFC Vegas 18, a gente viu exatamente isso, pois em seu combate contra o Aleksandr Volkov, a cada golpe que o russo encaixava na cabeça do Overeem, ele balançava e se fechava completamente na grade. E sem conseguir impor seu jogo na luta agarrada, parecia que era uma questão de tempo até que ele sucumbisse mais uma vez ao knockout. E foi isso que aconteceu. No segundo round, o Volkov conseguiu knockoutear a lenda do MMA, que é Alistair Overeem, e emplacou sua segunda vitória seguida na categoria. Infelizmente, com um resultado bem triste, porque apesar de estar numa idade bem avançada, estar longe do auge de sua carreira, o Overeem era um cara bastante esforçado, bem dedicado ao MMA. E sempre quando ele tinha alguma fraqueza em seu jogo, ele conseguia se reinventar, como foi agora recentemente, que ele começou a apostar mais na luta agarrada. Só que na categoria onde basicamente todo mundo tem mão pesada, aquele queixo do Overeem, uma hora ou outra, vai acabar traindo ele. Inclusive, o Demolidor considerava que essa seria sua última corrida rumo ao título. E logo após conquistar o cinturão da categoria peso pesado, ele iria se aposentar. Só que infelizmente, parece que esses planos foram cancelados. E agora voltando a falar do Volkov. Como eu disse, a segunda vitória seguida na categoria, mais um knockout para o russo. Mas ainda assim, acho que ele não está credenciado a lutar pelo título. Porque na frente dele tem Derek Lewis e Curtis Blades, que já o venceram. E o cinturão da categoria peso pesado, meio que já tem as suas próximas lutas marcadas. Vai ser o Mio Sik contra o Enganu, que vai acontecer no UFC 260. E logo depois, o vencedor dessa luta vai enfrentar o John Jones, que está subindo agora para a categoria peso pesado. Dessa forma, eu acho que a melhor luta para o russo agora é aguardar o vencedor entre Jaizinho Rosenstruik e Cyril Gane, que vão fazer a luta principal do UFC do dia 28 de fevereiro. Mas aí, pessoal, eu quero saber o que vocês acham que vai acontecer com a lista aí, Wolverine agora, depois desse combate contra o Volkov. Deixe aí a sua opinião nos comentários para que a gente possa debater um pouquinho depois do vídeo. E esse aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí seu like e se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Peço também para você me seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui na tela. E também siga meu Instagram, que lá tem notícias e conteúdos diários sobre MMA. Então, segue lá no Instagram, está aqui o arroba, o link também está na descrição para você seguir lá. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.